A Rádio dos Brasileiros da América são 3h19, estamos juntos aqui com a Tarde Nossa, nessa tarde abençoada de terça-feira, terçou, e hoje tem mais um super bate-papo, convidado muito especial, vamos conversar com o missólogo Evandro Razi, ele que é especialista em talentos aí, um dos mais respeitados aí do contexto do Miss Brasil. Evandro, seja bem-vindo aqui à nossa rádio, muito obrigado por atender a gente, disponibilizar esse tempinho bacana com a gente aqui, boa tarde. Boa tarde, que maravilha, olha, estou à disposição de todos vocês, eu sou apaixonado pelos Estados Unidos e acho que é um local incrível também de se viver, e os brasileiros estão um peso aí, né? Olha, temos uma grande parte aqui, sabe, a turma aqui é grande. É grande, eu sei bem. E nós atingimos aqui, estamos aqui conectando brasileiros agora em três estados diferentes, a rede da nossa rádio está na Grande Boston, em Massachusetts, também em Denver, em Connecticut, e também na Flórida, aqui no sul da Flórida, através das frequências do... E é claro, a internet, a gente está abraçando aí o país inteiro, né, Evandro? Que maravilha, isso é muito bacana, é um pouquinho contar da minha história, da missologia e do Miss Universo, né? A sede do Miss Universo sempre foi nos Estados Unidos, Donald Trump foi um dos gestores do Miss Universo e agora, então, é uma asiática que está na gestão. Mas boa parte da história foi Donald Trump, o homem do Miss Universo, que é o maior concurso mundial hoje. Bacana. Ô, Evandro, quando a gente ouviu falar assim, Miss Brasil, né, lembra-se, me lembro muito da fase da TV, né, quando a gente tinha a TVS, o SBT, transmitiu, o Silvio Santos, exatamente, onde o Silvio Santos, ele abraçava aí, a gente via ali, o pessoal parava, né, parava para ver a miss da TVS. Depois de um tempo, isso foi diminuindo, diminuindo, parou por um período, acho que na década de 2000, no início dos anos 2000, voltou novamente, e agora também se falou muito. E, olha, uma das coisas que trouxe muita informação, balançou muito a mídia, foi por conta da polêmica que você causou aí, né, com a... Com a Miss das 19 Plásticas, né? Exato. Ela também ficou conhecendo assim, coitada, não foi só por... Mundialmente, não, não. E eu vou te dizer, eu vou contar para vocês o seguinte, o Miss Brasil, eu posso dividi-lo em três etapas, né? A primeira etapa, um tempo de glória, né, que foi ali na época do Diários Associados, que tivemos Ieda Maria Vargas e Marta Vasconcelos, brasileiras eleitas Miss Universo. Somente duas brasileiras foram eleitas nesse período, né, década de 60. Momento que se parava, né, o Brasil e o mundo, né, para assistir o concurso de Miss. E logo depois nós tivemos uma mudança e assumiu o Silvio Santos. Ele transformou o concurso de Miss num grande programa de auditório. Sim. E uma audiência maravilhosa, né? Silvio Santos deu aquela pitada dele de comunicador e entretenimento e transformou o cenário de concursos de Miss num programa de auditório. Deu certo por um período. E naquele período foram eleitas mulheres incríveis. Daisy Nunes, a primeira negra eleita Miss Brasil, foi na era Silvio Santos. E outras tantas mulheres incríveis. Logo depois nesse período, Silvio abandonou o concurso, né, porque perdeu um pouco o interesse. Alguns anunciantes, você sabe que para qualquer área da comunicação, TV, rádio, você precisa de anunciantes. Sim. E ali, então, ele foi perdendo alguns anunciantes, então ele abandonou o concurso de Miss Brasil. Aí nós tivemos a queda, o momento que o concurso acontecia de uma forma bem simples, né. O gestor era a Gaeta, era um empresário, um missólogo na época, meu colega, que assumiu, então, a franquia do Miss Universo. Não tinha nenhum tipo de televisão. Nós trabalhávamos com releases, né. Não sei se você está me ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Não, está ótimo aqui. Está alto e claro. Está ótimo. Tranquilo, tá. Então, nesse momento, nós não tínhamos, assim, televisão, não era transmitido e sim a gente trabalhava com releases e lutávamos por uma nota, né, nos principais jornais, enfim. Mas ninguém teve interesse. Também não tinha internet, né, Evandro? Não, é, não existia internet hoje, o mundo mudou, hoje você consegue fazer uma grande transmissão pela internet. Mas eu vou explicar o momento onde eu tive esse start, né, de trazer novamente. Eu sempre fui um homem criativo, um homem da mídia, de marketing, e eu precisei criar algo. Então, lá no meu, né, num momento da minha vida, eu disse, eu preciso ajudar o Miss Brasil, né. Eu venho de uma família de Misses, a minha mãe foi Miss, então, eu precisei ajudar de uma forma. Aí criei, pensando, olha, eu preciso criar uma polêmica. O mundo todo, a televisão precisa de furos e furos fortes, né, pra voltar a ter interesse novamente. Então, eu criei uma boneca, uma mulher, né, num centro cirúrgico, né, que ela topasse, então, a realizar algumas transformações de cirurgias. Eu tô falando isso há 25 anos, há um tempo, né, que não existia. A tecnologia era outra, era polêmica assumir, olha, eu realizei uma cirurgia plástica para disputar um concurso de beleza. Eles buscavam mulheres mais naturais. E aí surgiu o Evandro Razi, numa polêmica, que transformou uma modelo, né, numa super mulher perfeita, criada num bloco cirúrgico. E naquele momento, né, eu montei toda a minha assessoria, a marketing, enfim, a minha assessoria, então, vendeu essa história muito bem planejada pra vários jornalistas na época. Aí teve Faustão, Hebe, Jô Soares, todos querendo exclusividade nessa história. E de tudo, né, eu sempre fui fã da Hebe, conversei, eu era um, não tinha uma amizade diária, mas nós conversávamos com frequência. E a Hebe pediu, então, que ela fosse a primeira jornalista, né, ela sempre teve um programa maravilhoso de grande audiência no Brasil, né, e ela queria, então, noticiar esse furo e assim foi dado. Depois que nós passamos por Hebe, aí sim, capa do New York Times, aí todos os outros veículos que pediam exclusividade acabaram dando, chamando. Foi a maior revolução da história. Todo mundo queria conhecer a Juliana Borges. E ela não tinha sido eleita a Miss Brasil, porque ainda ela estava na disputa de Miss Rio Grande do Sul, era gaúcha, né, um celeiro, você sabe que o Rio Grande do Sul é um grande celeiro de mulheres incríveis, né, a própria Gisele Binde faz sucesso, gaúcha, e outras tantas. E, então, queriam conhecer a história e quem era a Juliana Borges. E ela não havia vencido a Miss Brasil, e era um tiro no pé, que poderia dar muito certo com a minha história ou não, né, que muitas pessoas na época, feministas, evangélicas, eram contra, eram contra esse tipo de transformação. Eu sofri muito, viu, na época. Mas, enfim, deu certo, ela acabou sendo eleita a Miss Brasil. Os veículos de comunicação, noticiário Globo, SBT, Record, todos na época. E depois a Band teve interesse, acabou comprando os direitos e transmitiu por oito anos o concurso de Miss Brasil. Aí voltou novamente a ser transmitido, né, ao vivo por esses anos. A gente teve aberta, foi uma felicidade muito grande e deu certo, né, é claro que agora, nos últimos dois anos, tivemos uma baixa novamente. Mas eu volto, tá? Eu prometo que eu estou, assim, olha, planejando algo e um furo pra parar o mundo novamente. Vamos aguardar. Ainda nós, hein. Bom, você... É um spoiler, viu, já dei a primeira mão pra você, porque eu acabei criando ontem, já passei pra minha assessoria a história, é uma história muito forte, mas tem a ver com a realidade, com uma luta de mulheres, com mulheres que lutam pro seu espaço, pro dia a dia. Então é uma história que vai comover aí o mundo, eu tenho certeza disso. Muito bem. Bom, você é um especialista em talentos mais respeitados nesse contexto. Obrigado. Mudanças notáveis que ocorreram agora, desde o início até hoje, na sua carreira, não na história em si, mas que você começou... Você já falou uma das coisas que aconteceram, né? Uma das coisas que aconteceu, no caso, com a Miss da 19 Plásticas, mas tem, assim, alguma coisa que... Uma mudança notável, ou essa mudança é o que você está trazendo agora, já dando um spoiler aqui pra gente? Não, eu vou te dizer o seguinte, o Miss Universo, ele, as regras, né, eram fortes, rígidas. Quando eu iniciei lá atrás, a Miss não podia ser casada, não podia ter sido fotografada nua ou seminua, não podia ter filhos, sobre hipótese alguma, né? Trans, mulheres trans, não era liberado, então, a sua participação no concurso. E com a evolução do tempo, agora, nesses últimos dois anos, essas regras caíram. Principalmente, mulheres casadas e com filhos. É permitido, né, essas mulheres a disputar o título de Miss Universo, coisa que chocou, no meu ponto de vista, um concurso tão, assim, tradicional, essas mudanças. E o que aconteceu esse ano, né, que me chamou mais atenção ainda, foi a liberação de idade limite. Antigamente, a idade era de 18 a 27 anos incompletos. Hoje, não há mais um limite de idade. Se você tem 50 anos e se achar apta, você pode disputar, sim, um concurso de Miss Brasil e também de Miss Universo. Porque eu represento o Miss Universo, que é um concurso tradicional, né? E depois surgiram outros tantos, depois de 40 anos, desde que eu iniciei hoje, tem Miss Mundo, Miss Internacional, Miss Rainha do Café. Tem inúmeros concursos, né? Mas, falando no concurso tradicional, essas mudanças aconteceram, acredito, com o avanço da tecnologia. Era normal. E eu já falo mais, pensando, daqui a 20 anos, eu não sei se homens, né, travestidos não poderão concorrer também. Eu não estou aqui levantando nenhum tipo de preconceito. Longe de mim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito na vida, mas eu acho que a evolução natural das coisas vai ser isso, entendeu? Essas mudanças, um concurso tão importante e tradicional, aconteceram. E de uma forma positiva. Mas a minha polêmica, logo depois de Juliana Borges, eu continuei realizando polêmicas, foi a Miss Casada, Josiane de Oliveira, que foi para o Big Brother em 2002. Veja bem, olha quantos anos, né? O concurso não era permitido. Ela omitiu a certidão de casamento e apresentou o documento de solteira. E então foi aceito a inscrição dela, ela participou do concurso, ela era gaúcha também, logo depois de Juliana Borges, olha só, a segunda polêmica. As gaúchas aí. É, e ela foi eleita Miss Brasil com documento de solteira. E ela foi depois para o Big Brother, que é um grande reality show no Brasil e no mundo, e ela então, depois daquele período de super exposição pública, foi então descoberto através de uma denúncia, que até hoje não descobrimos quem foi a pessoa que denunciou, até porque a certidão de casamento é algo interno dentro de um cartório, e não sei como descobriram essa certidão, né? E trouxeram à tona essa certidão de casamento. E então, o Faustão, na época, divulgou no seu programa na Globo, de uma forma assim que assustou, porque ela foi convidada para uma entrevista para falar do Big Brother, né? Ela não sabia o que queria, eu estava junto. Não, e ele chamou ela no palco, foi porque ela estava no auge da carreira Miss Brasil, recém saiu do Big Brother, e ele então trouxe todos os documentos, algumas fotos do casamento, ela de noivo, e no ar, né? O Brasil inteiro, era ao vivo, apresentou no momento, no telão, ele chama assim, Josiane, me fala sobre essas fotos. Quando ela vira para o telão, está ela de noiva casando. Imagina o íntimo da menina, né? Obviamente, ela, eu não digo que ela mentiu, ela omitiu, porque ela sempre foi uma menina muito pobre, né? Uma menina que tentou, assim, que a fama, que ajudasse a família. A família, eles não tinham uma residência, então ela sempre lutou pelos seus direitos. Trabalhou desde muito cedo como modelo, morou no exterior. Então, o dinheiro era difícil na época, né? E ela, então, através do Miss Brasil, sonhou em dar uma casa própria e trazer mais conforto para a família, e acabou omitindo, porque naquele período, naquela época, o regulamento era rígido do Miss Universo. Você é a favor, Ivan, desculpa, de repente, então, de se criar categorias dentro do concurso? Eu acho que eu sou a favor, eu vou dizer o seguinte, eu acredito em categorias em relação à idade. Não é justo uma mulher de 50 anos disputar com uma menina de 19 anos. Por mais que eu ache que os direitos são iguais, mas a textura, a pele, o colágeno não é o mesmo, né? A gente sente que os traços de uma mulher de 50 anos é diferente de uma mulher de 19. Por mais que a mulher de 50 anos, ela tenha uma cultura, uma bagagem, mas eu acho muito injusta essa disputa, até porque uma mulher de 50 anos já possui uma vida completamente resolvida, né? A maioria delas já com uma família, com marido, com filhos, e já estudaram, já pós-graduaram, e acho que concurso seria um terceiro plano, salvo aquelas que têm algo no íntimo, no passado, que não deu certo, ajustaram algumas coisas e querem retornar aí aos concursos. Mas se tivesse uma categoria seria mais justo, né? Eu acredito. Eu acho que sim, mas eu não vejo essa criação, agora, a nova gestora do Miss Universo, uma asiática, é uma trans, uma mulher transasiática, milionária, bilionária, e acabou comprando o concurso. Eu não vejo essa mudança por agora. Ela liberou a idade, até mesmo, para deixar um livre-arbítrio. Cada uma escolhe. Se você quer participar, ok, nós não estamos aqui para impedi-las. Mas eu não acho justo, eu acho que é uma competição desleal, no meu ponto de vista. Eu trabalho com mulheres de todas as idades e eu vejo essa diferença na textura, na pele, no corpo, enfim. Quando a gente pensa, nós, telespectadores, público, auditório, de um concurso de Miss, a gente vai pela beleza, né? A beleza e tal. Mas o concurso não é só a beleza, né? Tem ali, são julgados vários critérios. O que a Miss tem, para ser completa ali, não basta só aquela beleza física ali, né? Tem jurados para outros quesitos, pode-se dizer isso? Eu não sei o que seria. Eu vou dizer que o concurso mudou muito, né? Lá na década de 60, a beleza era fundamental e estava sempre à frente de tudo, né? Obviamente que a mulher precisava se comunicar bem, existia uma avaliação pela comunicação, mas a beleza era o ponto alto da história da década de 60, né? Fundamental. Com a evolução de tudo, eles buscam uma mulher real, né? Agora, hoje, falando do Miss, hoje. Uma mulher que vai trabalhar em causas sociais, uma mulher que vai trazer a sua história real do dia a dia, das suas dificuldades, uma mulher à frente do seu tempo. Então, a beleza ficou em terceiro plano. Ela tem que ter conhecimento de língua inglesa. O inglês é fundamental, tem que ter esse conhecimento. Lá atrás, chamava-se intérprete, né? Para a Miss. Hoje, não. A mulher necessita o conhecimento de língua inglesa. Então, mudou-se muito. Beleza, do meu ponto de vista, ficou lá em terceiro plano, né? Às vezes, é eleita uma Miss Universo, que não é a mais bela de todas, mas sim a mulher mais completa. Ela fala bem, ela participa de projetos sociais no mundo, né? Ela traz a sua história de vida, é uma sofrida, ela sofreu bullying na infância, foi abusada sexualmente do pai. Então, ela traz isso, né, para a cena da mídia e consegue ser eleita Miss Universo com uma história marcante e bonita. Obviamente, que ela não é a mais bela, mas ela é uma mulher charmosa, que desfila bem, que sabe se produzir, tem um cabelo bonito ou não, mas ela consegue transmitir isso. O concurso de Miss mudou muito. Então, hoje, a realidade, são mulheres reais, próximas do dia a dia, da dona de casa, da mulher que sonha, que busca seus objetivos, sem depender do marido ou de pessoas, né, para chegar até o sucesso. Bacana. Eu posso trazer umas perguntinhas, a turma está mandando mensagem para a gente que note, já posso trazer perguntas dos ouvintes para você também? Deve, claro, lógico. Olha, a Eloísa está dizendo o seguinte, olha, pergunta para o Evandro se não fazem mais mulheres como antigamente. Olha, eu gosto de mulheres como antigamente, viu? Como é que é o nome dela? Eloísa. Eloísa, olha só, eu sou super fã, eu estou nesse mundo artístico há mais de 40 anos, então eu busco mulheres de antigamente, né, sou apaixonado. Mas ouro muito. Hoje você constrói uma mulher, né, ou essa mudança toda nas mãos de um especialista em beleza. Se você não tem o nariz perfeito, você cria. Se você não tem o seio, né, perfeito, você coloca em uma prótese, ok, se resolve. Mas, assim, eu, Evandro, eu tenho uma frase que eu fiquei conhecido mundialmente, eu não acredito em beleza natural, viu? Por que que eu não acredito em beleza natural? Claro, obviamente, que tem mulheres incríveis, talvez como você, que acorda, né, batalha e vai atrás dos seus sonhos, mas a beleza natural é aquela que não há nenhum tipo de artifício. Você não usa nenhum tipo de artifício para se tornar bela, né? Você, no momento que você usa uma maquiagem, um alongamento de cílios, né, uma progressiva no cabelo, você pigmenta o seu fio, você deixou de ser natural, né? Então, quando se fala em beleza natural, no meu ponto de vista, como especialista, né, realmente é difícil. Lá na década de 60, a Miss Universo precisava ser natural, tanto que os avaliadores chegavam próxima, muito próximo da Miss, com uma lâmpada e colocava bem no centro do fio do cabelo para ver se tinha algum tipo de pigmento ou de tinta, para ter a certeza que a Miss era completamente natural no início dos concursos, né, na década de 50 e 60. Mas eu gosto de mulheres como antigamente, sim. Olha, o Júnior está perguntando o seguinte, concursos são todos iguais pelo mundo, Evandro, ou o Miss Brasil tem alguma coisa em especial que se desvenecia de outros concursos de beleza? Olha, eu vou dizer o seguinte, o Brasil é um celeiro de belas mulheres, né, é um celeiro e o mundo todo aprecia a beleza brasileira, esse gingado, tica-tica-bum da mulher brasileira. Tanto que o carnaval é respeitado porque aqui no Brasil nós temos a maior festa popular que é o carnaval. Mas é o seguinte, com a evolução do tempo outros países chegaram e chegam à frente em técnica nos concursos, como o caso da Colômbia, a Venezuela sempre foi referência, continua sendo, mas as asiáticas, Tailândia, Filipinas, são países que evoluíram rapidamente na preparação de suas missas. Então as mulheres se tornaram perfeitas as asiáticas, que lá atrás elas chegavam muito longe de uma boa classificação. E hoje as mulheres asiáticas são referências no mundo. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu sou um pouco bairrista, a mulher brasileira é incrível, a mulher brasileira tem algo especial, um brilho só dela, então ela, independente da área, independente se é concurso ou não, a mulher profissional brasileira, ela sabe conduzir uma elegância nata, viu? Com certeza. O país, o Brasil no caso, como que a cultura ou de alguma forma influencia isso na competição, Evandro? Aqui no Brasil há uma miscegenação muito forte de raças, né? Então a gente consegue, através dessa miscegenação, ter uma beleza muito diferenciada, né? Aqui a mulher germânica no sul do Brasil, misturada com asiática, por exemplo, a gente traz mulheres com a textura de pele, com a cor de pele diferenciada, com olhos amendoados, e é mais fácil para a gente como profissional, como missólogo, como preparador de misce, que hoje se fala em missólogos, e na minha época eu era referência, foi o início de tudo, e hoje você consegue descobrir milhares de missólogos novos que estão no mercado e já estão trabalhando, graças a Deus, e virou um produto super rentável ser preparador de misce, financeiramente, inclusive, viu? Então você consegue ter uma profissão rentável, como missólogo, que é algo muito caro preparar uma mulher hoje, e consegue, então, divulgar. Então, no sul, no Brasil, não só no sul, hoje em dia, no norte também do Brasil, as nordestinas são incríveis, você consegue trabalhar, eu já trabalhei com inúmeras mulheres nordestinas maravilhosas. Então, o Brasil é respeitado por essa miscegenação, e eu acho que a cultura brasileira também faz a diferença nos concursos. O que a gente precisa é ter uma maior, é uma maior valorização do produto, miss, tá? Nós precisamos que empresas valorizem, que empresas investam mais nos concursos de beleza para voltar de novo ao cenário. A Jerusa está dando aqui um uhul, é nóis, Brasil! A Aline está falando aqui sobre a questão do corpo, né? Hoje, a Barbie aí, inclusive com o filme, sendo visto pelo mundo todo, essa questão do corpinho de boneca, a questão das modelos, qual a diferença entre um corpo para o físico da mulher para um concurso de beleza e essa modelo que está aí, que estão as modelos das passarelas, Evandro? É que mudou muito também o mundo das passarelas, né? Se vamos voltar no tempo, as mulheres precisavam ter medidas padrões, que eram 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril. É aquele cabide que precisava literalmente vender o produto, que são as roupas, né? As modelos de passarelas guias, muitas anorexicas. Só que isso mudou. Hoje pode tudo. Hoje você tem um modelo plus size que faz sucesso no mundo. Os concursos de beleza também mudaram. Nós tivemos grandes Misses como uma canadense bem acima do peso com 108 quilos. Agora eu não recordo muito bem o peso da Miss Canadá. Mas então são mulheres que mudaram. O perfil mudou. Então hoje é aceito uma mulher com um corpo mais violão. A mulher brasileira é vista como uma mulher violão. Ela é uma mulher de quadril largo. A própria Marta Rocha olha só em 54. Marta Rocha foi Miss Brasil em 54. Ficou em segundo lugar no Miss Universo. Perdeu para uma americana Miriam Stevenson com duas polegadas. Quer dizer, a brasileira sempre foi avantajada. Marta Rocha teve sempre um quadril avantajado. E segundo os avaliadores americanos acharam que o quadril pesou na disputa e na escolha do Miss Universo naquela época da década de 50. Então hoje tu vê as coisas mudaram. Quantos anos passaram? E a mulher hoje é aceita com um quadril maior com as medidas mais exageradas. O que importa é essa diferença no conjunto. Ser glamourosa ser assim uma mulher que tem um brilho próprio que fala bem. o corpo hoje e a beleza como eu falo novamente ficaram em terceiro plano. Nem em segundo. Ficaram em terceiro plano. Bacana. Bom, você em certas polêmicas você também costuma opinar e a gente trouxe uma matéria que inclusive a semana retrasada sobre a Larissa Manoela e vi que você falou que é a favor da família unida e também aconselhou as famílias de artistas mirins a evitar conflitos como foi o caso dela. o pai presente ali ou a mãe como aquela pessoa que está ali sendo o agente não sei se posso falar assim o agente do artista do artista e tal. Você acha que seria melhor separar as coisas Evandro? Bom, eu vou iniciar essa fala pela seguinte eu sempre fui a favor da família unida e eu prezo por isso eu venho de uma família muito unida desde o início da minha trajetória com 5 anos de idade eu tenho respeito de pai e mãe e os pais meus pais sempre tiveram junto comigo inclusive na gestão financeira nunca deu problema então a gente precisa entender essa história de Larissa Manoela o que eu acabo trazendo no meu discurso é uma que a família precisa chamar profissionais capacitados que entendam de finanças e de gestão de artistas para gerir e planejar todo esse sucesso com uma criança principalmente hoje atualmente a criança com 4, 5, 6 anos já realiza então muitas vezes o faturamento da criança é infinitamente maior do que uma renda do pai ou da mãe e eles vivem através desse sucesso da criança veja bem esse fato aconteceu quantos anos do início do sucesso de Larissa Manoela veja bem então você trazer olha eu sou a favor de você resolver os problemas dentro de casa até porque a mãe dessa moça pariu educou trocou as fraldas deu de mamar enfim e acho injusto você trazer esse assunto junto a um veículo de comunicação de grande relevância e trazer e expor a sua mãe e o seu pai eu não estou aqui para defender nem a menina e nem a mãe e o pai né agora você falar isso depois de quantos anos expor a sua mãe chamar a mãe de ladra e dizer que não tinha dinheiro para comprar uma água de coco na praia que foi proibida me desculpa isso tem algo estranho nessa história né a Larissa Manoela hoje tem um namorado que a gente tem em conhecer a história eu não estou aqui nem quero levantar essa bandeira mas conheço os dois lados né no momento da infância ela foi criada sozinha pelos pais não teve hoje eu sei que muitos homens fazem a cabeça das suas das suas namoradas então eu quero entender esses lados antes de falar só que eu acho muito estranho é você trazer essa história quantos anos depois agredir pessoas como a mãe né e o pai que eu acho que é sagrado eu acho que família é algo abençoado eu jamais iria jamais sob hipótese alguma expor os meus pais e não sou a favor disso né eu acho que a família tem que ser resolvida dentro de quatro paredes tem que se resolver tem que tratar assim com educação ambos como eu vejo hoje mães aliás filhos batendo nos pais tirando a vida de pais então eu fico muito triste principalmente quando eu fiquei sabendo eu estava viajando nesse período na fase que aconteceu essa reportagem mas eu assisti cinco vezes depois para entender né eu conheço essa essa artista mas enfim eu não estou aqui para julgar o que aconteceu eu só acho eu fiquei muito triste muito chateado porque eu prezo pela família eu a união o amor é muito importante principalmente porque eu venho de uma família muito bem estruturada bacana o evano para fechar você falou sobre a questão do que a Miss Brasil ou a Miss Universo traz consigo né ali para ser eleita a Miss Universo agora quais as oportunidades que os concursos oferecem para as vencedoras em termos de carreira visibilidade visibilidade é claro ela vai ser divulgada o mundo inteiro vai divulgá-la ali mas o que que isso o que que traz além disso para as vencedoras de um concurso bom além eu acho que a premiação também é fundamental né elas tem aí um aumento de faturamento muito grande de vida porque elas são pessoas são mulheres né desconhecidas a maioria das vezes e se tornam celebridades num piscar de olhos então elas precisam nesses 12 meses de reinado adquirir né e faturar e administrar a sua renda rapidamente porque é uma grande visibilidade elas se tornam celebridades porque elas são referência nos concursos elas representam as mulheres de um país e do mundo e ali elas os cachês são altíssimos né a presença VIP de uma menina hoje a parte de comerciais de televisão também é muito rentável então ela precisa administrar nesse período mas eu tenho certeza que 98% elas se dão muito bem e ficam bem aí no futuro e é só por um ano a MIS ela não pode voltar a participar de outro concurso pode como eu te falei são várias franquias né a MIS ela não pode voltar uma vez eleita a MIS UNIVERSO já foi não pode retornar é bacana mas aguarde Evandro Reza numa polêmica eu não posso falar mais sobre isso nós queremos te agradecer muito Evandro por você disponibilizar esse tempo bacana pra gente aqui muito obrigado bastante conhecimento na área pra gente muito obrigado olha um abraço pra todos os brasileiros eu fiquei muito feliz e contente com essa entrevista e um beijo enorme tá Evandro muito obrigado e sucesso e vamos aguardar você nessa nova polêmica aí tá chegando aguarde aí um abraço um abração 3 e 50 começamos com o solo Evandro Raze aqui na nossa rádio é 100 na tarde é nossa